Se eu boto pimentas de dedo de moça ou a malagueta apontadas pra dentro, eu estou energizando a minha vidação de Exu sobre mim. Se eu boto pimentas de dedo de moça ou malaguetas apontadas pra fora, eu estou energizando o campo à minha volta, o caminho a ser seguido. Olha, Léo, na forma de culto ao Orixá Exu, na live de 16 eu tenho uma explicação de como eu cultuo a ele, junto com os nossos. Agora, tudo o que eu faço, é simples, tudo o que eu faço pelos meus polos masculinos, guardiões, eu ofereço a Exu também, ao Orixá. Digamos que pode ser dada a mesma oferenda, em pratos separados. Eu vou explicar um pouco melhor hoje. Teste de Orja, como Exu pode nos ajudar a afastar um encosto? Basta o horário acender uma vela? Vamos entender. A partir do momento que você começa a cultuar o Orixá Exu, cultuar a sua família espiritual de Exu e Pombogira, automaticamente a sua vibração já começa a mudar. Olha, simpatia, seja o que for, quando é feito em verdade e oferecida, se torna um processo de alta magia. É claro que vai depender da fé e da intuição, da fé e da convicção que você coloca. Por quê? O que vai energizar uma simples simpatia que vai se tornar um trabalho, se for oferecida a um dos seus familiares espirituais, é a fé raciocinada. O que vai, energia que vai propulsionar o funcionamento, energia lógica do foco e do direcionamento, com todos os elementos utilizados, somado à emoção que você coloca. Aí, isso se une com a bênção e a energia de um familiar espiritual seu, para que tenha um determinado objetivo alcançado. E muitas das vezes, quando fazemos errado, e quando nós fazemos errado é quando não utilizamos um elemento correto, ou um desses elementos, foco e fé, estão desalinhados, que as coisas tendem a não funcionar. Mas, a princípio, a mudança de vibração que você vai ter a partir do momento de fazer, já é o princípio do tratamento para você afastar um encosto. Porque o irmão, que é o encosto, que você chama assim, ele está em você porque você está na mesma faixa de vibração dele. O que acontece para você sair, é você fazer tudo o que você puder para sair dessa mesma faixa de vibração, para que ele não te alcance mais. Enquanto você estiver na faixa de vibração, ele te pega. Processos para sair, tudo o que você fizer junto à sua família espiritual, para desenvolver a sua espiritualidade, para elevar a sua vibração. Então, consequentemente, a sua energia vai mudar. O que acontece com esse cara aqui? Ou ele se afasta, ou forçado pela sua família a se afastar, ou ele acompanha o processo e ainda é ajudado. É assim. Agora a ideia é acender uma vela, tudo bem? Tomar lá da cá? Não. Pedido chato de sempre, deixa o like, se inscreve no canal para quem não se inscreveu. Compartilhe esse vídeo, se puder, tá bom? Que eu vou tentar unificar tudo aqui, de questão de oferenda, até mesmo uma que eu já ensinei. E se você puder ajudar mais, clique no botão Seja Membro. Se isso não for atrapalhar você, tá bom? Meus irmãos, aqui às vezes, por que eu peço para ser membro para quem pode? Porque quem pode ajudar e ajuda, é preciso. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser repetir aquela firmeza de prosperidade que eu falei. Simpatia para a prosperidade, esquece isso. Não pensar nisso. Simpatia para isso, para aquilo, esquece isso. A partir do momento que você começa a cuidar da sua família espiritual, de esquerda, hoje nós vamos focar na esquerda, mas também é da direita. Mas vamos focar na esquerda hoje. A partir do momento que você começa a cultuar a sua família espiritual de esquerda em verdade, e o que é cultuar em verdade? Fazendo o melhor que você pode, com verdade, com você mesmo. Não porque alguém falou, porque eu falei ou por outra pessoa. Pelo aquilo que você se sente bem. Você se escutou uma orientação minha ou de qualquer outro. Aquilo bateu? Tá em verdade? Beleza, vamos fazer. Então, a partir do momento que você faz, em verdade, se sente bem com aquilo que você está fazendo, até o padrão de energia já está aumentando. Já está chegando mais próximo deles para eles ajudarem você. Achar uma pessoa equivalente no amor, melhorar o fluxo dos negócios, melhorar a sua condição do trabalho, melhorar a condição financeira, melhorar a condição emocional. cura, Exu, esquerda, muito com cura, muito com curas. Ah, não, mas não vai pedir para Caboclo Preto Velho? Pode pedir para Caboclo Preto Velho. Mas Exu também trabalha com cura. Em todos os campos, psíquico, físico, energético, espiritual e emocional. Também. Muitos falangeiros de caveira são excelentes médicos. Exemplo, não somente eles. Então, levando isso em consideração, quando você começa, as coisas podem mudar para muito melhor, de uma forma mais rápida. João, eu fiz isso e eu não vi melhora nenhuma. Há quanto tempo que você está sem fazer alguma coisa de positivo para ter uma melhora assim? Racionalidade, meus irmãos. Vamos trabalhar a nossa fé raciocinada, entendendo o que nós estamos fazendo. Isso porque, primeiro, acreditamos. Segundo, precisamos. E terceiro, está bom do jeito que está para você não fazer? Se está bom do jeito que está, esquece o que eu estou falando. Esquece o que qualquer outra pessoa fala sobre espiritualidade. Se a sua vida está boa, está tranquila, nem eu nem ninguém tem jeito de falar isso. Ou melhor, nós podemos até falar, mas você não precisa dar atenção e escutar se está bom do jeito que está. Eu sou da opinião que nada está tão bom que não possa melhorar. Então, tudo que eu puder fazer para melhorar a minha vida, melhorar tudo na minha vida de forma digna e justa, eu vou fazer. Vamos lá. Primeira coisa, repetindo a firmeza de prosperidade que eu já falei num vídeo. Acho que foi três vídeos depois da live de Exu, não me lembro, mas vamos repetir aqui agora. Pega-se uma pedra pirita, uma pedra pirita, coloca-se no meio de um alguidar. Coloca-se a pedra pirita no meio de um alguidar. Coloca-se a volta dessa pedra pirita sete moedas douradas. Pode ser, no nosso caso, Brasil, a de 25 centavos ou a de 10 centavos. Sete chaves e sete búzios. Qual é a organização mental que você faz ao fazer isso, ao oferecer isso dessa forma? A organização mental é que você é a pirita, que você esteja sempre energizado com prosperidade, com atração de prosperidade. As chaves, todos os caminhos abertos em todos os campos, os búzios, o axé, a moeda de axé, a pedido de axé, da bênção de seus pais Exu e irmãs Pombogiras e do Orixá Exu na sua vida. É a organização mental ao fazer isso. A sua oração está sendo uma oração com elementos e com você mentalizando a função de cada um desses elementos. E moeda, a atração da energia, dinheiro para você. Uma observação muito importante. Muito importante. Quando nós vamos fazer esse processo no alguidar ou qualquer outro padê, nós lavamos as mãos e o alguidar com cachaça. Se você terminou de fazer o seu padê, botou ele no local e vai lavar a mão na água, tranquilo. Mas se você terminou um padê para fazer outro, lavar a mão com cachaça. E antes de começar a fazer o padê, lavar a mão com cachaça e lavar o padê com cachaça. Tá bom? Essa é a repetição de uma firmeza que eu já tinha ensinado. E os elementos que são colocados nessa firmeza devem ser lavados com cachaça semanalmente. Isso não é uma oferenda. Isso é para ficar na tua firmeza de Exu. É algo fixo na tua firmeza de Exu. Vou responder aqui um pouco dos comentários e daqui a pouco nós vamos para o padê. Gente, desculpem. Eu sei que eu pareço estar um pouco agitado, mas eu não estou. Estou na vibração. Oferendas que eu vou mostrar hoje com algumas funções são complementos da Live 16. Viu como fazer o espaço? Como criar? Como cultuar? Na Live 16. E hoje aqui vai ter algumas receitas que você pode atuar junto. Oferendando ao seu povo e ao orixá Exu. Nessa firmeza que foi criada e que é explicado como é criado na Live 16. Beleza, minha irmã? Nos fetiches de Exu. Fetiches, elementos, meus irmãos. Nos elementos de Exu, seja o tridente de ferro, se você tem. As imagens que você tem. Devem ser limpas com cachaça. Inclusive a firmeza de Exu. A minha tronqueira é grande. E eu lavo ela toda com cachaça. Por quê? Porque ali é trabalhado toda a energia negativa que vem pra mim. Então tudo que eu posso fazer pra auxiliar a minha vida e auxiliar o trabalho do meu povo junto a mim, eu faço. E o lavar com cachaça, utilizar fogo líquido pra limpeza, auxilia na limpeza de qualquer miasma negativo que porventura tenha ficado ali. Então é um trabalho que o João faz pra tentar deixar o ambiente mais limpo e favorável pra toda e qualquer ação do meu povo junto a mim. Ou a vida de outra pessoa. Limpeza. Quando nós vamos fazer um trabalho querendo principalmente prosperidade, atrair clientes, atrair um equivalente no campo do amor, por exemplo, seja ele homem ou mulher, a primeira coisa é limpeza. Nós vamos fazer um padê pra limpeza. Purificação, sua vida, do seu ambiente, do seu trabalho, da sua casa, de tudo que você pedir. Como é feito esse padê? Farinha de mandioca, sumo. Não é suco, pronto não. Sumo. Você vai amassar o limão e vai misturar com a farinha de mandioca. Sumo de limão. Vai fazer a papa, vai colocar... Vai lavar o alguidar com cachaça. Vai fazer o sumo de limão com a farinha, misturar. Coloca-se dentro do padê. Você pega um limão, por exemplo, pode colocar de várias formas. Eu vou citar a mais simples. E você corta um limão em quatro. E coloca no padê. Forma de servi-lo. Dependendo do espaço que você tenha, você pode fazer um círculo de velas vermelha e preta. Ou um triângulo de vela vermelha e preta. Velha vermelha e preta vai ser a puxada da energia negativa e a energização do trabalho que você está fazendo. Nesse triângulo de velas vermelha e preta, se você for utilizar, energia do orixá, exu, seus exus, suas pombogiras. João, por que a energia do limão, do padê, assim, para limpeza e descarrego? É uma ferramenta que você dá, que é carregada. Olha o segredo. Que é carregada de muita vitamina C. Vitamina C vibra energeticamente como violeta, que auxilia em todo o processo de transmutação. Por isso que é feito um padê de limpeza, utilizando o elemento limão. Padê para limpeza. Você deve fazer esse padê para seus exus e suas pombogiras, oferecer a eles momentos difíceis da vida. Passando por uma dificuldade muito grande, seja ela qual for, até mesmo financeira, é um padê para descarregar e transmutar a situação, a energia negativa que está à sua volta, no momento que você está vivendo. Beleza? João, mas no momento que eu estou vivendo, eu não preciso de energia para superar ele? Com certeza. Com certeza. Mas é a mesma forma que eu falo quando a gente vai dar um banho de descarrego em alguém. Primeira coisa, para você limpar o machucado, para depois você botar o remédio em cima. Então, tanto a primeira coisa é um banho de descarrego, como também é oferecer um padê aos seus para que eles te limpem. Para depois você oferecer a energia necessária para a reestruturação e restauração energética para superar aquilo que você precisa superar. Estão anotando? É só procurar Rádio Reforma Interna no Facebook, ou Clara, não tem problema. Esse é o padê para limpeza. Existe a possibilidade de fazer o mesmo padê em dois. Vai ser a terceira opção. Agora eu vou falar um padê para energização. Beleza? Padê para energização. Farinha de mandioca. Azeite de dendê. Aí nós vamos utilizar um bife de carne vermelha. Ou podemos utilizar também o que é chamado em alguns estados de bistecas. E aqui no Rio de Janeiro eu chamo de carré. Mas calma. Para nossos guardiões e guardiães, independente de você saber quem são, pode chamar de pai ou de mãe, quando for fazer essa oferenda, você vai oferecer um bife vermelho sobre a farinha misturada com azeite de dendê. Você pode colocar ali, em cima desse bife, à volta, enfeitando o prato, pimentas vermelhas. Ou pimenta da costa. Quando eu uso pimenta vermelha, quando eu trabalho para alguém, perdão, quando eu estou empregado e trabalho para alguém e quero que isso melhore, você utiliza as pimentas vermelhas. Dedo de moça, por exemplo, uma lagueta. Se eu sou autônomo, eu gero a minha própria renda, eu utilizo a pimenta da costa. Pimenta da costa é isso aqui. Está vendo? Dá para ver mal, a câmera não focaria, mas é umas bolinhas pretas que você encontra em qualquer casa de Umbanda. Pimenta da costa. Trabalhadores empregados que dependem da sua renda, do fluxo do seu trabalho, mas que são remunerados por alguém. Pimenta vermelha, dedo de moça, malagueta, por exemplo. Pessoas que geram sua própria renda. Pimenta da costa. Isso para a questão profissional. Para uma questão onde você não sabe aquilo que você precisa ou é uma questão emocional. Como assim eu não sei aquilo que eu preciso? Vamos entender uma coisa. Muitas das vezes nós pedimos uma coisa e não é o melhor para a nossa vida. Nós não temos um entendimento. Exemplo, eu estou focado numa coisa, eu só consigo ver aquela coisa aqui. Mas existe todo um campo que eu não estou enxergando no momento. Então você oferece um padê para que seja feito melhor para a sua vida. não somente de acordo com o teu campo de visão fechado. Se eu boto pimentas de dedo de moça ou a malagueta apontadas para dentro, eu estou energizando a minha vidação de Exu sobre mim. Se eu boto pimentas de dedo de moça ou malaguetas apontadas para fora, eu estou energizando o campo à minha volta, o caminho a ser seguido. Formas de entendimento, formas de trabalho, onde você está deixando uma energia do jeito que você acredita da forma clara para que você faça a sua oferenda. Muito dos casos, muito dos casos, você pode fazer isso de uma forma que é considerada errada, mas o teu povo sabe e vai utilizar essa energia. Por quê? Porque muitas vezes eu acredito que é uma coisa no meu caminho que precisa ser mudada, eu coloco a pimenta apontada para fora, mas não é. Eu preciso aquecer a energia de Exu, junto à minha energia, para poder superar um obstáculo. Entendem por que que a nossa ação e o conhecimento se faz cada vez mais necessário para trabalhar junto ao nosso povo? Por isso. Lembra que eu falei que para todos os nossos guardiões e guardiães, se nós não conhecemos, nós oferecemos um bife vermelho. Se eu conheço meu guardiã, minha guardiã, e eu não sei o que eles gostam, utiliza-se o bife vermelho. Se eu sei, eu utilizo de acordo àquilo que eles me ensinam. Aí o João está falando para colocar o bife vermelho. Se vem o seu guardião, eu não quero, quero um peixe, você obedece a ele, não a mim. Se o seu sacerdote ou sacerdotisa que é responsável por você falar uma coisa diferente disso, você não tem que escutar a mim, você tem que escutar a ele. Aqui é uma ideia para quem está começando e para quem ainda não sabe. Se você já sabe ou se você tem uma orientação de alguém, a minha palavra nunca pode passar por cima de um sacerdote ou da sua família espiritual. Atenção quanto a isso. E no meu caso, para falange de caveira, eu utilizo a bisteca ou carré, como é chamado em alguns lugares. Aqui eu chamo de carré. A bisteca não oferecer a eles, seja num trabalho de pedido ou num trabalho de agradecimento. Uma carne com osso, carne de porco. Por que a carne de porco, João? Biologicamente falando, a carne de porco é a mais parecida com a carne humana. João, então tem gente que oferece carne humana para a caveira? Não. Se tem, perdão, é criminoso, não deveria nem estar trabalhando com uma falange de caveira. Porque caveira é uma falange que trabalha tudo muito certo, exigente. Tem que ser direito para as coisas acontecerem. Mas devido à semelhança biológica, a carga energética pode ser utilizada para muitas e muitas questões positivas para nós, como cura. Oferecer um padeiro com um carré com bisteca para que, por exemplo, seja como uma puxada de energia de uma doença do corpo de outra pessoa. Como em muitas casas pode ser feito também um sacudimento com frango ou com ervas. Entendem? As similaridades entre trabalhos com funções parecidas e os elementos utilizados. Mas a questão do sacudimento não é o tema aqui. A questão é o entender o porquê oferecer. É entender que você está oferecendo um carré, uma carne vermelha, que é energia para auxiliar. E você pode fazer isso indo no açougue e comprando, pegando e tendo que sangrar o animal. Ainda mais por alguém que não conhece, que não sabe ter que sangrar um animal. Não, não passa. Se alguém falou para você, olha, vai lá e mata um frango, você não tem o conhecimento para isso, não faça. Tá bom? No mesmo trabalho, no mesmo trabalho onde você está precisando, que você ofereceu, independente do que for, e você precisa que isso aconteça muito rápido, você pode colocar um elemento para auxiliar nesse processo, para tentar acontecer mais rápido. o nome desse elemento é azougue. Isso aqui é um azougue, nada mais é do que um pedacinho de mercúrio. Conseguem ver? Opa! Você coloca no trabalho, no padê, um azougue para potencializar energia de velocidade. Tá bom? Falei de um padê para descarrego, falei para um padê de energização, vou falar de um padê para descarrego e energização e depois eu vou dar uma oferenda para Bará. Aquela que eu não vou falar mais dela. Então, beleza. hoje a casa que acompanha vai receber o senhor sete da Lira. Estamos fazendo uma vigília a Santo Antônio pedida pelo senhor sete. Excelente. Eu estava pensando em fazer a trezena de Santo Antônio aqui, não sei, não fui orientado ainda contra essa questão, mas também, sinceramente, não tive tempo de parar a meditar contra isso. Eu tenho madrugada, eu peço permissão para quem eu posso atender e para quem eu não posso, fora outros processos de dúvida minha. Ainda não parei, meu povo, vou fazer a trezena de Santo Antônio, faz, não faz. Até agora, não tive resposta. Por enquanto, eu vou fazendo o nosso trabalho online. De repente, já funciona como esse processo também. Neiva Mainardes, boa noite, João. Preciso afastar uma pessoa da minha vida. Qual Exu pode me ajudar? O seu. Não quero o mal dele, só quero que se afaste de mim, seja feliz longe de mim, gratidão. O seu. O seu Exu e sua pombogida. João, não sei o nome dele. Chame de pai e de mãe. João, mas como é que eu vou fazer? O que eu ofereço para ele para fazer isso aí? Trabalho de pader com transmutação de energia, aquele que eu ensinei ainda agora, consumo de limão, direcionando a Exu e pombogida, entendendo que essa pessoa é a carga negativa que precisa ser transmutada. Consequentemente, ela precisa se afastar. Beleza, minha irmã? Ah, João, você não pode explicar de pegar, fazer pó de pêmer e jogar na pessoa, jogar no... Não. Isso é uma coisa que tem várias funções. E dependendo de como você estiver, no que você estiver pensando na hora e fizer alguma coisa assim, você chama o mal para você ao invés de tentar auxiliar a pessoa com uma caminhada diferente para a vida dela. Isso que eu estou passando são receitas básicas segura para você que está começando. Segurança. Elementos aos quais estão sendo explicados e você pode utilizar de forma segura e sadia para você. Para um caso de limpeza, transmutação de energia. Entenda que transmutação de energia é auxiliar você a superar uma fase negativa. Seja junto a uma pessoa, a um comércio, a alguma questão. Energização da forma que eu falei para os campos emocionais do jeito que eu falei e para as questões financeiras também. E agora eu vou falar depois de um para os dois. Que é tão simples. Que é tão simples. Que vocês vão... Mas essa simplicidade precisa ser entendida. E antes de você montar e fazer, você tem um entendimento aqui. organizado mentalmente para fazer uma coisa consciente daquilo que está fazendo e não, ai meu Deus, será que vai dar certo? Você foi fazer alguma coisa, ai meu Deus, será que vai dar certo? Já deu errado. A partir do momento que você não coloca sua fé, sua energia em algo que você está manipulando, uma oração utilizada com elementos através da sua manipulação vai dar errado. ou a porcentagem de acerto, de dar certo, diminui grandiosamente. Maria Silva Silva, João, pode fazer um padeu para Exu em casa e entregar numa encruzilhada? Ou tem que fazer na... Não, você pode fazer em casa e ir até uma encruzilhada. Agora tem uma pergunta. Será que você, no momento que nós estamos, não tem na sua casa um espaço onde você possa criar a firmeza para eles oferecer ali do que ir num ponto de força que pode ser dos seus ou não se expor na rua? Nota, se você vai abaixar para fazer um padeu e se sente acanhada por estar na rua, isso já queda a tua energia. Então é por isso que eu oriento. Faça, se você tem um quintal, se você tem um jardim, que você pode criar um espaço sagrado ali para os seus, faça. É melhor do que você ir para a rua sujar um ponto de força e se expor. Clara Pereira, João, sou médio de Umbanda, sou médio de Umbanda e trabalho por caridade, não posso comprar. Só com beijamentos e orações, estou pegando muitas cargas negativas, o que posso fazer? Claro, se você é médio de Umbanda e você faz um beijamento e uma oração para a vida de alguém como caridade, beleza. Se você é procurada o tempo todo para estar fazendo isso para os outros, sem ter uma energia de troca, você está errada. Você não está gerando equilíbrio energético para a sua vida. Sim, Umbanda é paz, amor e caridade. Eu exerço a minha caridade atendendo hoje quem pode, quem não pode pagar. Eu exerço a minha caridade trazendo conhecimento gratuito aqui. E eu tenho que garantir a minha vida também. Tenho luz para pagar, tenho... manter uma casa, eu tenho que fazer tudo isso. Então, como eu sou terapeuta e sacerdote, eu tenho que, pelas duas formas, de forma digna e justa, ganhar o meu sustento. Você tem que ter o equilíbrio energético por ação magística sua. Tem. Se eu estou dentro de um terreiro, fazendo um trabalho ali, jamais eu vou cobrar alguma coisa. Agora, vai querer que o João, sacerdote, use a mão de magia, o chão dele, para fazer alguma coisa, tem que haver a troca energética para que haja o equilíbrio. Como é a troca energética? Através da energia e dinheiro. Isso, eu tive, eu tive no começo, muito grilo com isso. Meu próprio povo me explicou como é que tinha que ser feito. João, você pode fazer, mas de forma justa. Você não vai ficar que nem um doido cobrando um valor exorbitante para quem precisa de auxílio e não pode pagar. Simples assim. Tem dado certo, tem dado muito certo para mim, tenho me ajudado e tenho conseguido ajudar algumas outras pessoas. Experimenta fazer, aliás, experimenta fazer, não, me perdoe. Peça aos seus orientação quanto a essa questão para ver como eles vão me orientar. Gente, acender vela para a esquerda fora de casa. Um lugar criado fora de casa. João, eu moro em apartamento, é tudo fechado, uma área de serviço, seja o que for. Meu povo, vejam a live 16. Está bem explicadinho. Eu vi, acho que foi no Mercado Livre, que até inventaram tipo uma caixa de ferro preta para você colocar atrás da porta do batente. tem isso hoje que você pode utilizar. Uma coisa, nossa espiritualidade, principalmente a de esquerda, não é burra. Eles sabem que o que você vai fazer é o melhor que você pode fazer com aquilo que você tem. Quando é feito assim, quando é feito, ah, vou fazer para ver se dá certo, não faça. Vai fazer, faz em verdade. Faz em verdade, botando fé, que você não está botando fé no santo de ninguém, você está botando no teu, naquele que te guarda desde que tu deu o primeiro passo aqui na matéria e até antes. É com essa força que eu estou orientando vocês a se juntarem, a se unirem. É com os seus. Nossa, quem já fez trabalho comigo, quem já fez jogo comigo sabe, eu não esquento a cabeça. Ah, posso pagar depois? Paga. Sem o menor problema. Por quê? Claro, eu já fiquei sem receber trabalho, se eu fiquei foi uma ou duas vezes. Só isso. Uma ou duas vezes, no máximo. Eu não me preocupo, por quê? A partir do momento que fez, olha, quero isso, eu faço, a minha parte está feita. Meu povo está vendo que eu estou botando o meu axé ali e o meu axé, se a pessoa não fizer a troca comigo, meu povo me dá. Isso é o menor problema. Agora, o meu povo me dá e o próprio povo da pessoa que fez a contratação do trabalho, que não arca, vai cobrar ela de algum jeito. Então, eu não me preocupo, eu me preocupo em fazer o meu da melhor forma possível. O padê para descarrego e energização. Você vai fazer aquela receita de farinha de mandioca com sumo de limão e você vai fazer aquela receita da farinha de mandioca com dendê. Faz em dois potes separados e depois você vai colocar meio, metade do alguidar com a farinha de mandioca com limão e a outra metade com a farinha de mandioca com o dendê. Onde nós entendemos que nós estamos pedindo aos nossos pais, enxus e pombogiras que trabalhem tanto uma limpeza e uma descarregar de mim ou de uma situação, como também energize essa mesma situação. Ou seja, eu estou doente, eu peço cura e restauração. Eu estou desempregado, eu peço que a minha energia melhore, seja transmutada para que eu arranje um emprego. Questão de interpretação, meus irmãos. diferencial, nós podemos oferecer rosas à volta, um trabalho com as nossas mães pombogiras, rosas vermelhas, nós podemos oferecer a carne para os nossos pais, e xus, e também para as mães pombogiras, podemos colocar um búzio no meio do trabalho para energizar, podemos colocar o azogre para que isso aconteça de uma forma mais rápida. É o trabalho para com a função em um padê com a função dos dois que eu passei aqui. Particularmente, eu faço um de cada vez, mas pode ser feito dessa forma assim também. Eu faço um de cada vez por questão de gosto, mania minha, mas pode ser feito assim, desse jeito, um padê meio a meio, que não é errado. Kelly Pontes, realmente o trabalho de cura com os exus é impressionante. Vejo os trabalhos de cura do senhor Sete da Lira e fico impressionado. Axé, minha irmã. Axé. Para você ver, olha a dificuldade. Eu tenho um exu que trabalha com cura que eu nunca ouvi, nunca ouvi uma história de outro dele. Não conheço o exu senhor Sete do Oriente. Nunca ouvi falar, mas está afirmado direitinho lá, se faz presente e me auxilia nos trabalhos de cura. Não conheço uma outra pessoa que trabalhe com esse exu. No começo, há dificuldade para a aceitação, não? Isso é invenção minha? Não foi invenção, não. Para mostrar que existem falanges e trabalhadores que nós não conhecemos. Não estou dizendo que ninguém tenha, que ninguém trabalhe, estou dizendo que eu não conheço uma história, não conheço um nada do senhor Sete do Oriente que não seja ele passando para mim. Demorou para ter a aceitação? Demorou. Demorou. É normal. Mas conforme o tempo, convivência, realizações e o contato se estreitando e melhorando, fluir que é uma maravilha. Mas demanda tempo. Exercício da fé. Eu vou passar a receita para Bará e quero que vocês anotem. E vai ser a última vez a última vez não. Mas até o ano que vem, até o próximo dia de Exu ou quando eu tenha que fazer alguma coisa para Bará que eu vou falar disso de novo. Nós vamos precisar de um algodar de barro, vamos precisar de sete batatas, batata inglesa, papel branco, moeda, pó de canela, é melhor que você pegue uma canela em pau e faça você mesmo o pó no ralador, moedas douradas e anis estrelado. Anis estrelado. Nós vamos pegar, vamos cozinhar a batata ao ponto de deixar ela cozida, mas que ela não fique muito molena, que você possa manipular ela, dar forma. Você vai dentro de um papel branco escrever o seu nome e os seus desejos, aquilo que eu quero. Questão material, desejos em questão material. Vamos trabalhar o material dessa forma junto à energia barata, finança. Escreve-se no papel branco seu nome e tudo aquilo que você quer. Enrola-se o papel branco, faz-se um primeiro bolinho com a batata e coloca o papel dentro. Um bolinho pequeno com a batata. Depois você vai colocar esse bolinho de batata num bolo grande. Você vai fazer um bolo maior com o que restou, vai fazer esse bolinho dentro desse bolo maior e vai formar uma forma oval. Nessa forma oval, você vai regar com a canela, vai regar com o anis que você vai ter feito pó também, colocar dentro do alguidar que já foi lavado com cachaça, vai colocar, você pode pegar e adicionar três búzios ou você pode adicionar três anis estrelados não moídos. Você vai colocar como exemplo de óleos e uma boca, dois búzios e um búzio como boca, dois anis estrelados e um anis estrelado como boca. Depois eu vejo se eu consigo colocar uma imagem para vocês e vai oferecer na tronqueira para Exu. Ao colocar ele na tronqueira ou na firmeza ou onde você for colocá-lo, não é melhor que você faça na sua firmeza. Você vai colocar sete moedas douradas que já foram lavadas ou que serão lavadas no momento com cachaça, pedindo prosperidade. Sete moedas lavadas com cachaça e cercando a oferenda do bolo de batata dentro do Alguidar depois de você ter colocado ele na firmeza. Por que sete moedas? Sete moedas, sete linhas, sete caminhos. Então que todos os meus caminhos tenham prosperidade por isso. Isso é uma oferenda bem simples a ser feita, porém, deve ser feita assim, do jeito que eu estou falando. E antes de você arriar essa oferenda, seu pai e mãe, Exu e Pombogira e o Orixá Exu têm que estar acesos. Recapitulando, na minha firmeza, Orixá Exu, pai Exu, mãe e Pombogira estão acesos, eu vou arriar essa oferenda e trabalhar ela para barar do jeito que eu falei agora. Espero que vocês tenham gostado. É muito simples, porém, dispende de energia e responsabilidade. Energia e responsabilidade ao fazer isso. E a primeira é com vocês mesmos. Por quê? Acredito que a lei que eu sigo se aplique a todo mundo, mas de um jeito. Eu tenho que ser certo no que eu faço, eu tenho que agir com, digamos, dignidade naquilo que eu faço, porque se eu venho aqui e falo uma besteira ou falo alguma coisa que se você fizer errado você vai prejudicar a sua vida, quem toma sou eu. Então, a lei é simples. A mesma espada que vai me defender de tudo é a mesma que vai cortar a minha cabeça se eu fizer uma besteira. Fazer uma besteira, desejar o mal para alguém, fazer trabalho para Exu desejando o mal a alguém, não é certo. Você pode fazer o trabalho para Exu pedindo todo o bem do mundo para você, mas não desejando o mal para outra pessoa. Exu Exu Legenda por Sônia Ruberti